Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é aluna 29 barra 5, diretamente de Quixadá, Ceará, aqui no Sol, de Rachá. Tali a Pedra da Galinha Choca para quem não conhece. Queria estar passando aqui rapidamente para mandar uma força para vocês. Dizer que todos são capazes e que todo esforço e o desgaste físico e emocional é necessário. E que todos os momentos, todos os minutos devem ser aproveitados aí, que valem a pena. Todo conhecimento repassado aí com certeza vai ser de extrema importância para vocês. Vocês vão levar para a vida toda, pode ter certeza, porque eu sinto falta. Todos os dias eu aprendo alguma coisa a mais, mas eu sempre lembro o que eu aprendi já aí. E que é isso aí, todo mundo consegue chegar. Vai ter momentos que vocês vão querer desistir, que vão achar que não vão conseguir. Mas é isso aí. É força, é garra que vocês conseguem. E queria mandar um abraço mais especial para o Sargento Valmir, Arrombada. Ele vai entender a referência, eu tenho certeza. E dizer que eu estou com saudade daí, queria estar aí com vocês. Porém, não tem como, né? Mas enfim, a gente se comunica por aí, né? Então, um abraço aí para toda a equipe e espero revê-los logo, logo. Valeu!